Como fazer uma escovação efetiva? Vamos fazer isso em todos os dentes, incluindo o último dente aqui, que está sozinho. No finalzinho dele a gente também vai passar o fio dental. Após feito isso, vamos vir então com a escovação. Sempre uma escova de cerdas macias, para não agredir nossos dentes e nossa gengiva. Então, primeira coisa aqui, na frente dos dentes, nós vamos posicionar a escova num ângulo de 45 graus, fazer um movimento curto de vai e vem e varrendo a sujeira para baixo. Curtinho de vai e vem, varrendo a sujeira para baixo. Repetitiva essa movimentação, tá? Em cada dois dentinhos a gente vai levar 10 segundos fazendo esse movimento, ok? Muito bem. Na parte da mastigação dos dentes, os dentes aqui do fundo, nós vamos fazer um movimento de vai e vem. Porém, esse movimento também curtinho, para remover bem a sujeira, ok? 10 segundinhos no grupinho de dois dentinhos, ó. Movimento curto. Certo? Próximo duplinha, 10 segundos também. Atrás dos dentes, nós vamos seguir aqui praticamente igual os dentes da frente, tá? Vamos fazer um movimento de vai e vem curtinho e varrer esses dentes. Aqui até nos dentes da frente, fica mais prático fazer com a escovinha em pé, ok? E os dentes do fundo. Vamos fazer a escovação da língua. Então, a escovação da língua, eu preciso, ó, levar a minha escova ao máximo que eu conseguir lá atrás e varrer a sujeira que fica em cima dela também. Aqui, eu costumo acumular bastante placa bacteriana. Muitas vezes a língua apresenta até uma cor branquiçada aqui no fundinho, né? Isso não pode acontecer, isso é placa bacteriana. Precisamos remover bem essa sujeira da língua também.